Estamos nas férias, mas não é por isso que as crianças vão deixar de lado o aprendizado e o desenvolvimento. No contemporâneo, as brincadeiras da colônia de férias são orientadas e ajudam bastante na evolução dos alunos. Programar atividades de lazer ou viagens para o recesso do meio do ano fica difícil para quem não vai tirar férias. Mas nem por isso as crianças precisam ficar em casa. Uma excelente opção para os pais e um sinônimo de diversão para as crianças são as colônias de férias. Televisão, computador, videogame, nada disso. O período das férias é o momento de incentivar as crianças a participarem das brincadeiras educativas. Para isso existem as colônias de férias. A do Complexo Educacional Contemporâneo recebe cada vez mais crianças a cada edição. Hoje a ocupação dos pais, cada dia mais, a gente vive ocupado. Então é uma forma deles terem atenção nesse momento que estão tão ansiosos em casa. Cada ano a gente vê o nosso trabalho, como é positivo, como é gratificando para os pais e para eles. Aqui dá para fazer de tudo um pouco, desde atividades lúdicas, passando por joguinhos e brincadeiras, até o momento que eles mais gostam. A recriação com esportes radicais. Estão tendo atividades que estão brincando e aprendendo, como o teatro, a literatura, a artes, o termo de esportes, que são várias modalidades que a gente faz. A chicana desportiva. A chicana desportiva desenvolve esse lado, que é o vôlei, a brincadeira ou o tênis de mesa. Então, ao mesmo tempo, a gente faz a brincadeira e está incentivando para cada momento. Os nossos passeios são direcionados. Fomos à marinha para incentivar também. Quando eles chegaram lá, cada um que dizia, vou ser marinheiro, vou ser isso, vou ser aquilo. Yasmin participou de quase todas as edições da colônia de férias do Complexo Educacional Contemporâneo e garante que aqui não tem como não se divertir. Tem muitas coisas divertidas, tem brincadeiras, tem passeios, tem exercícios na piscina. É, pelo visto, a colônia de férias está mesmo aprovada pela criançada. Fiz novos amigos já, até além de eu não ser do colégio, mas isso, para mim, é como se eu estudasse aqui no colégio. Se você não vai viajar, não tem problema. Está aí o lugar ideal para os pequenos curtirem as férias de forma segura e saudável. É isso aí. Brincando também se aprende.